É uma planta de grande porte e bem aromática, semelhante ao kumaru, que se dá mais em áreas tropicais do Brasil e da parte da floresta amazônica, podendo ser utilizada como anti-inflamatório ou para tratamentos de pulmão. O nome científico dela é um burama serensis, árvore de grande porte, medindo até 20 metros de altura. Se for da natureza e pouco menos, se for cultivada, ela pode chegar um pouco maior do que 20 metros. A casca é bem grossa no tronco. Quando se desprende-se, é esverdeada ou vermelha. As folhas são compostas e pinadas. Os frutos são vagens, que têm uma semente dentro, revestida. As vagens podem atingir até 8 cm de comprimento, assim como kumaru. Todas as partes da planta são aromáticas. Suas flores são muito cheirosas, bem aromáticas e dá para conhecer pelo tom branco das flores pequenas de portes e outros esverdeados mais novos ao redor. Ela tem vários benefícios, como anti-asmática, anti-angulante, anti-espasmótica, anti-reumática, anti-mibriótica, anti-surgênica e bronquiotilatadora, cicatrizante e tônica. E tem uma proteína que ajuda a diminuir a coligação sanguínea. A tintura da casca da amburama também tem ação anti-inflamatória e anti-inclangulante, analgética e anti-robótica e anti-pasmótica. Ela pode ser utilizada como chá, pode ser feita uma decoupicação. Chá com partes duras da planta, como casca e semente, e dores reumáticas podem ser tratadas com a infusão feita a partir da casca para banho ou mornos. A semente se faz um fava tonto do cumarul, mas é melhor usar outra para fazer o eriz. Com chá, que se pode ser feito um xarope também para tratar infecções respiratórias, colocando 4 colheres de açúcar e dissolver todo o açúcar. Cuidado para não se queimar. Colocar em uma garrafa de vidro, de preferência escura, com as da cerveja para conservar o xarope e guardar na geladeira. Uma clara de sopa seis vezes ao dia, dar a crianças de três anos não é muito ideal para dar. Tem baixa toxicidade, então modere em uso. Há poucos estudos, mas já demonstram evidências na sua ação. Sempre antes de consumir alguma planta que você não conheça, não consuma antes de consultar o médico, pois pode ser prejudicial à sua saúde. Sem plantas. Inscreva-se no canal.